xingamento em novela é um xingamento que não existe a cena é uma cena de briga na favela com a menina da favela com outra menina da favela por causa do macho da favela que está brigando com outro macho da favela ela fala você é uma desclassificada entendeu oxigenado esse seu cabelo aí meu amor não vale um pouquinho do meu mega ré desclassificada é eu desclassificada é você garoto você não se enxerga não isso aí é em novela que vida real não é assim vida real a pessoa provoca assim me xinga eu quero que tu me xingue pau no cu como é que é me xinga de novo pau no cu você é pau no cu pau no cu carai como tu e teu pai pau no cu e vitamina como tu e tuas primas outra coisa que só tem novela é que a casa do pobre da novela parece a casa de rico o sofá as pessoas sentam o sofá sem capa isso não existe pobre só usa sofá com capa pra não sujar tem desde que bota uma capa em cima da capa pra não sujar a capa de baixo pobre gosta de uma capa aliás o pobre inventou a capa o personagem superman foi criado por dois pobres que é que botaram no personagem uma capa e outra coisa em novela que eu acho interessante é que feed pobre na novela é ignorante falta é bater na mãe a mãe fala menino não deixa o chinelo na beirada da porta coloca no lugar certo menino por uma chata para caralho o ator de novela são profissional demais que você faz a cena que é um casal a pessoa se beija por seis meses e não se ama seis meses gravando gravando todo dia se vendo se beijando se beijando cena de romance cena de sexo termina novela cada um do seu lado não consigo ser assim eu quando vi minha mulher pela primeira vez eu não tinha nem intenção com ela falava poxa cara que legal de conhecê-la eu também achei muito legal ter conhecê-la bada aí mas vamos depois juntar a gurizada fazer um tendel depois é o que foi que isso aí como é que é pra fazer pra entender isso aí intercâmbio que faz pra gente entender essa linguagem que eu não é mais bonita bem engraçado daí pra ser muito grande com esse é um abraço dela para ir embora o primeiro de mulher no que ela abraçou que ela deu um beijinho na bochecha para sair para ir embora que ela foi embora já fiquei assim ó meu deus será que ela me quer acho que ela está me querendo eu estou só que estou sendo apenas iludido pela minha cabeça meu coração está sentindo uma pressão tão forte como fosse um infarto será que apenas gases será que estou sendo iludido pela minha própria cabeça o que será de mim o amor é uma dor machado de assis se você gostou do vídeo não esquece de tudo clicar em gostei aqui tu é chato pra caralho